Oi, galeres! Mais um Se Arrume Comigo, dessa vez para o ano novo de 2022. Finalmente acabou 2021, não é mesmo? E para começar, eu vou preparar esse banho energético da marca Lunari. Eu peguei o banho limpa, que é justamente para deixar as coisas pesadas para trás. E eu comecei preparando ele, porque, enfim, ele tem que dar uma esfriada, dar uma curada, e eu fui fazer uma atividade física enquanto esperava. Os banhos dessa marca você pode fazer a cada três meses, e aí você deixa para o final do banho, depois que você já se lavou. Então você vai derrubar no seu corpo inteiro, com exceção da cabeça. E aí, assim, gente, eu recomendo que faça isso duas horas antes de tomar banho, porque, olha, essa água estava quente ainda. E aí eu decidi fazer essa máscara negra facial da Dona Avon. Ela é ótima para poros dilatados. Já tem vídeo aqui no canal, um vídeo bem antigo. Acendi essa vela de arco-íris, que Dona Marcia Sensitiva recomendou. Comi uma saladinha, porque a ceia ia ser pizza, ia ser pesada. E, para começar, eu usei o restinho desse booster da Biang aí, que, tipo, ele estava esquecido, eu precisava terminar com ele. Então eu passei, esperei secar, para continuar a maquiagem. A gente já vai começar com a pálpebra e a sobrancelha preparadas. E eu vou começar com essa sombra, a de sempre, que eu sempre uso, a cor que dá maqui. Eu vou esfumar ali no côncavo, tanto interno quanto externo. E eu vou tentar deixar o olho mais puxadinho. O lance é que eu não mando muito bem nesse truque do olho puxadinho. Então, estou tentando cada vez mais para, né, ser uma pessoa que domina esta técnica. E aí eu vou colorir o côncavo com essa sombra mostarda, da paleta da Bruna Tavares. Eu gosto muito dessa cor. E aí, eu pensando aqui, vendo eu fazendo a maquiagem, que eu devia ter usado um pincel menor para isso, né? Porque vai ficando uma bagunça. Enfim, optei por um olho marrom. Eu preencho a pálpebra móvel com essa sombra, primeiro. Depois que eu preencho, eu vou com um pincel menor, dando uma esfumada ali nas rebarbas, tentando dar aquela puxadinha. E é isso, gente. É tentando que a gente vai aprendendo, né? E errando bastante também. Com o lápis preto da Avon, eu vou delinear ali, rentear os cílios superiores, para fazer uma base. E aí eu vou esfumar com essa sombra marrom mais escura da mesma paleta. Eu poderia ter feito um delineado com um delineado líquido comum, mas eu quis fazer desse jeito, sei lá. Pareceu certo se fazer no momento. Vou usar essa BT Glue e o glitter dessa marca Metamorfose. É um glitter super antigo, mas assim, gente, qualquer um, né? Esse BT Glue, na verdade, é uma cola para glitter da linha Bruna Tavares, e ele é muito bom. Eu misturei numa plaquinha o glitter com essa cola, e fui mergulhando o pincel na misturinha, para poder delinear. Eu vou ser bem sincera, gente. No final, deu certo. Mas quando eu estava fazendo, me deu um calafrio que eu achei que ia dar tudo errado. Mas eu basicamente delineei com glitter o delineador, que já estava feito com lápis e sombra, e aproveitei para passar ali, fazer esse meio que cut crease aí, sei lá. Daí, curvo os meus cílios, como sempre, máscara para os cílios, aquela que já também tem vídeo no canal, alongadora da Avon, que é uma máscara perfeita, sem defeitos, tudo na minha vida. E aí eu aproveito e dou um grau com essa outra máscara também da Avon, que, assim, diz que é para volume, mas eu não vejo muito volume nela, não. Esse lápis da NYX eu passo na linha d'água, porque, gente, eu tenho uma quedinha por lápis branco na linha d'água, eu acho que nos meus olhos funciona muito bem. Tem gente que prefere o cor da pele, mas o branco, para mim, é o ideal. Vou com esse primer da Bruna Tavares também. Gente, eu só tenho usado ele porque eu já apaguei, entendeu? Porque ver diferença mesmo, eu não vejo. Mas tudo bem, né? Eu comecei com um corretivo, porque, sei lá, decidi fazer uma coisa diferenciada, então eu passo ali nas olheiras e vou aplicando com este pincelzinho pequenininho, espalhando exatamente onde eu quero que fique, né? E depois eu venho com a esponja para dar o acabamento. Eu comecei com um corretivo porque, sei lá, gente, eu achei que fazia mais sentido esse dia. Eu não costumo fazer muito isso, não. Eu sempre começo pela base, mas... Tava querendo inovar. Aí, a misturinha que eu fiz, que deu certo, foi o BB Cream da L'Oreal com o BT Velvet Yellow, porque esse BB Cream, ele é mais rosado, então eu uso esse BT Velvet para deixar mais do subtom da minha pele, que é amarelado. E eu coloquei o diluidor da Drid, justamente para deixar a textura mais uniforme. E eu apliquei com uma esponja, que eu achei que ficou ótimo. Então, a pele durou muito. Quem viu o vlog e quem me acompanhou no Instagram, viu que eu dormi de maquiagem, o que é uma bosta. Porém, a maquiagem estava intacta, gente. Acreditem. Apliquei esse blush em bastão e aí eu decidi selar com o fixador da Bruna Tavares. Nessa hora, antes de aplicar pó e tal. Decidi também aplicar um cantinho do cílio postiço, né? Cortei uma parte do cílio postiço. Peguei a parte interna para colocar no cantinho do olho. Eu gosto de cílios mais discretos. Uma coisa assim, só para dar um voluminho extra. Eu não sou a pessoa daquele cílio de pavão. E também já ensinei essa técnica de colar o cílio por dentro e não por fora. Fica super natural e ninguém nem repara que tu tá de cílio. É maravilhoso. Eu amo. Pó da boca rosa. Aplico com esponja abaixo dos olhos e no cantinho do nariz. Eu acho que dá um acabamento interessante. Mas no restante da pele eu vou com o pincel mesmo. A pele ficou bem brilhante. Esse BB Cream da L'Oreal não é um BB Cream mate. O que eu adoro. Porque eu não aguento mais bases mate. Volto com a primeira sombra que a gente usou e esfuma ali. Rentei os cílios inferiores. Eu não ia fazer isso, mas acabei decidindo fazer. E eu achei que ficou ótimo. Volto também com a sombra amarela para dar uma corzinha ali. Fazer uma conexão com a parte de cima dos olhos. Decidi iluminar com essa sombra opaca. Mais no tom da minha pele. Também tenho gostado de iluminar com essa sombra. E aí, máscara de cílios nos cílios inferiores. Máscara em color nas sobrancelhas para segurar. Tenho notado que essa máscara, inclusive, é muito excelente. Só usei ela a vida inteira, mas ela realmente é muito boa. E aí, eu vou fazer o contorno com esse blush da NYX. Que eu já falei. É o único que eu tenho para isso. E eu acho que o tom funciona muito na minha pele. É só para devolver a definição do meu rosto. Assim como no nariz. Eu acho que nas fotos, principalmente, faz bastante diferença. O iluminador da Natura. Que também é perfeito. Eu dei uma exagerada boa ali. No alto da maçã. E iluminei todo aquele rolê que eu gosto. Arco do cupido, pontinha do nariz, a ponte do nariz. Até o queixo eu iluminei. Não é uma coisa que eu não costumo fazer. O bronzer também eu me jogo. Maquiagem sem bronzer para mim não faz sentido. Pode não ter blush, mas tem que ter bronzer. E aí eu escolhi esse blush do Boticário. Que é muito velho. E ele tem um brilho dourado maravilhoso. Eu estava bem, assim, jogada no brilho esse dia. Adicionei esse iluminador corporal da marca Alquimia. Que é uma marca que vende na Renner. Ele é de borrifar. Então eu venho com o pincel depois para dar uma espalhada direito. E o batom escolhido é o meu favorito. O Solara da Bruna Tavares. Que é esse vermelho mais alaranjado. Perfeito. Amo. E para finalizar, fixador de novo da Bruna Tavares. A maquiagem ficou muito próxima do que eu estava querendo. Então eu fiquei muito satisfeita. E o lookinho completo com créditos está no vídeo de looks do mês de dezembro. Essa saia de paetês fez sucesso. Inclusive vai ter desafio uma peça 5 looks com ela. E eu também fiz aquele topinho de lenço. Que também já dei a dica aqui no canal. Num vídeo de styling com lenço. Apliquei o meu perfume. E também coloquei uma sandália super alta. Ainda bem que era no novo que não tinha vizinho no andar de baixo. Porque olha, faz um barulho. Mas fica perfeita. Fazia tanto tempo que eu não usava um sapato tão alto assim, viu? Acessórios. Acabei escolhendo acessórios mais minimalistas. Foi assim que ficou a maquiagem. Eu espero que o ano novo de vocês tenha sido incrível. Eu me diverti muito no meu. Do meu jeitinho. Sozinha. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida. É que eu sou a melhor companhia pra mim mesma. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Ativem as notificações. Temos vídeos toda quarta a partir das 18 horas. E também me sigam nas redes sociais. O meu Instagram é Amanda Rosa Bivi. Lá no Facebook. Segunda, quarta e sexta. A partir do meio de meia. Tem look do dia pra vocês. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.